Vamos então a mais um capítulo do livro Embainha a tua espada, a trajetória de um político no mundo espiritual. Psicofonia de Luiz Antônio Mileco Filho, pelo espírito JP. E o Brasil, depois daquele maravilhoso programa de televisão, para usar uma linguagem bem vulgar, que é quase blasfêmia diante da reunião potentosa que nos foi dado a assistir, depois daquele espetáculo de grandeza espiritual recolhi-me. E ao fim de uma breve reflexão sobre a minha última existência, chorei, chorei muito. Eu quase diria chorei infinitamente. Não em relação à quantidade de lágrimas, e sim quanto à intensidade do meu pranto. Recordei minhas ações e omissões. Revivi os momentos em que poderia servir melhor ao meu país e ao mundo. E servi antes ao meu ego e aos meus interesses. Rememorei os instantes em que, mesmo sem nutrir muito ódio por meus inimigos, eu não os poupava, porque era conveniente que eu não os poupasse. Trouxe a lembrança, enfim, tanta coisa que não desejava recordar, mas que precisava fazê-lo. E ouvindo vossa conversa, que ainda há pouco, ouço lembrar-vos de que realmente o esquecimento do passado é uma bênção, quando ainda não se está suficientemente maduro para compreendê-lo e ultrapassá-lo. Temos aqui uma nota do médium. A entidade aluda a uma conversa sobre o esquecimento do passado mantida pelo grupo, em cuja reunião foi recebida esta mensagem. Continuando a leitura. Cléssius veio ao meu encontro. Ele sabia, sabia sim, o que me acontecia. Era um verdadeiro pai para mim. Desde que regressei ao plano espiritual e confortou-me com sua palavra. Meu amigo JP, perdoe-se. Quem de nós não esteve equivocado? Quem de nós não se embarafustou nas teias das suas próprias personalidades? Quem de nós não se deixou enganar pelas suas paixões? Nada pior, meu caro JP, do que as paixões mal dirigidas. Quando elas estão a serviço das causas nobres, produzem heróis. Quando estão a serviço do nosso eu pequenino, provocam desastres para nós e para o nosso próximo. Não se inquiete, no entanto, porque não há ninguém na Terra que já não tenha passado por esse tipo de experiência. Aproveitei, valendo-me da paciência inesgotável do meu querido Cicerone espiritual, perguntei. Cléssius, e o Brasil? O que será feito do Brasil tão doente, tão minado nas suas energias mais vitais, tão abalado em seus valores mais profundos? Cléssius, prospôs-me um passeio. Um passeio por uma das grandes cidades da pátria do Cruzeiro. Aceitei. Tão logo chegamos à Terra, o ar sufocava. Nuvens densas povoavam os céus e essas nuvens constituíam em desenhos mais bizarros. Algumas entrelaçavam-se e como que se alimentavam adensando-se reciprocamente até constituírem todas uma só. Outras adquiriam formas de animais, os mais grotescos, aqueles que aspectos mais desagradável. Além disso, entidades vagabundas caminhavam, corriam de um lado para o outro, gargalhando, dizendo impropérios, hostilizando-se algumas e outras perseguindo os transeuntes. É claro que eu não entendia totalmente o que se passava, embora talvez o adivinhasse. Cléssius pediu-me que me detivesse, prestando atenção à conversa das pessoas que passavam, das que se aglomeravam nos bares, nas repartições. Foi o que eu fiz. Eis alguns tópicos dessas palestras por mim anotados. Esse país não tem jeito. O Brasil é devasso desde suas origens. A corrupção não é mais uma epidemia, é uma endemia. O Brasil só teria salvação se todo o seu povo fosse destruído e ele fosse palco de novos nascimentos. Excuso-me a passar para estas referências outras conversas que ouvi. Mais uma vez, detive-me em mim mesmo, no meu passado, enquanto eu havia colaborado para que esse clima se criasse. Cléssius, como um bom professor, aproveitou a lição viva que eu havia ouvido nas palestras e me falou. Viu JP, os próprios brasileiros arruinam o Brasil. Os próprios brasileiros lhe deprimem a aura com suas apreciações. Eles próprios o bombardeiam diariamente com seus pensamentos destrutivos, com suas emoções de baixa qualidade e vibratória. Acudiu-me então uma ideia que logo expus ao meu caro Cléssius. Meu amigo, disse eu, sei bem que tens razão, sei bem que é preciso melhorar a psicosfera deste país, mas que me dizes do que ocorre com ele na atualidade? Devemos assistir a tudo de braços cruzados, sem nada fazer, sem nada dizer, em nome da caridade ou da paz? Logo Cléssius percebeu dentro de mim, se levantava de novo, político violento, cheio de arrobos de outros tempos, e falou. Calma JP, o que está dentro de nós não morre, transforma-se. É preciso despertar neste povo uma salutar indignação. É preciso que este povo seja chamado aos seus próprios brios, que core diante da realidade e dos fatos, da realidade por ele construída. No entanto, é preciso que o próprio corar-se o obrigue a levantar-se numa luta não violenta, mas sem tréguas, para a renovação da fisionomia social do seu país. Estamos numa época, meu caro JP, em que não mais os seres humanos conseguem, por muito tempo, ostentar suas máscaras. As máscaras caem por terra. É preciso, no entanto, que, após desmascarados, eles recuperem sua verdadeira identidade e se definam. Aqueles que lutam pelo progresso, pelo bem geral, hão de trazer à tona todos os sentimentos escondidos e a honestidade que guardam e que, quase por vergonha, não deixam aparecer. Outros, os realmente desonestos, os corruptos de fato, serão entregues a si mesmos. Os que puderem renovar-se, ainda receberão a bênção e o acicate do sofrimento. Aqueles que retardem, por mais tempo, a sua marcha, serão arrastados para outras plagas, onde possam expurgar o passado culposo e, finalmente, vencer. Pedi licença ao meu bom Cicerone espiritual e, novamente, fiquei comigo mesmo. Desta vez, orei. Orei invocando a misericórdia divina. Orei pedindo a Deus novas oportunidades de retificação, de reconstrução do meu destino. Lembro, mais uma vez, meus amigos, que esse livro foi escrito em 1999. Foi recebido em 93, impresso em 1999. E esse livro é mais atual do que nunca. Vamos pensar nisso. Vamos trabalhar nisso. Pelo Brasil e pelo mundo e por nós mesmos. Abraços. Até a sequência da nossa leitura. Tchau. Tchau.